E aí galera, eu sou a Cecília Padilha, bem-vindos mais uma vez aqui no canal. E eu tenho uma convidada super especial aqui hoje, minha amiga Alê Peruso. Oi! Tudo bem? Tudo bom. Bem, ela é chefe confeiteira, mas também é chefe de... De cozinha. De cozinha em geral. Mas vamos aproveitar do lado dela confeiteira porque ela manda demais. Inclusive, estava na França agora. Você não sabe quem eu conheci. Quem você conheceu? Só Pierre Hermé. Só. Tô falando, Tô falando. O que que ela vai fazer? Tem que fazer doce. Hoje vai ser um bolo de coco. Como é que é esse bolo de coco? Aquele bolo de coco, assim, minha avó fazia esse bolo pra mim direto. E é aquele bolo que tem que ter em casa. Que vai papel alumínio em volta, que fica geladinho, é esse? Sim, ai, é uma delícia, é uma delícia. Mas esse aqui é aquela receita de vó, aquela receita de família mesmo. Aquela que é pra fazer, pra fazer. Que eu vou passar, obviamente, pra você e pra vocês também. Não deixa de se inscrever aqui no canal, super importante. Vem comigo e experimente. Como é que a gente começa a receita? A gente vai começar tradicionalmente ovo e açúcar. A gente colocou os ovos com açúcar, o importante agora é mexer. Se a gente deixa paradinho, não sei se você já fez gema curada, por exemplo. Ah, sim. Aí vai ficando duro, né? Ela vai ficar dura e ela cozinha a gema, literalmente. Então, assim... O açúcar também cozinha? O açúcar cozinha também. Ah, é? Por isso que a gente nunca pode deixar paradinho. Ó, aqui já vira como se fosse um creme. Vamos pensar nessa textura. Então, tem que ficar assim. Depois, a gente vai acrescentar o leite e o fermento. Aí a gente colocou o fermento e ele entra agora mesmo. Então, hum... É, isso é interessante, que geralmente acaba colocando no final. No final. Nesse bolo, a gente coloca antes. Coloca antes. Eu não sei, minha avó que sempre falou que era assim... Depois de louco, ah, é... Tá vendo que ele fica com essas pelotinhas assim, ó? Ele começa a espumar o fermento. Por isso que a gente coloca ele antes, que isso vai ajudar ele a ficar bem mais fofinho. Agora, a gente vai colocar a farinha de trigo. E a gente já vai colocar o amido também. Agora, por último, a gente vai colocar o coco ralado. Esse aqui é aquele que a gente usa. Ah, é o de saquinho. É o de saquinho. E esse é o de saquinho e esse é o fresco que fica na geladeira. E a gente vai usar os dois. A gente vai usar os dois. Esse daqui pra cobertura e pra finalizar. Ah, entendi. E esse na hora de colocar. É daqui a pouquinho. Agora, a gente vai colocar tudo numa assadeira. Do formato que você quiser. Quadrado, retangular, redondo. E, gente, como é que foi, assim, tá nessa competição, assim? Como é que foi estar lá em Paris e... Nossa, foi uma coisa maluca. Porque quem foi chamado foi o Rick. Ele foi chamado pelo Instagram. E, assim, sabe quando você pega no direct aquele Outros? Aham. Só que, assim, imagina o do Rick, sabe o seu? Deve ser um monte de gente que manda toda hora. E é impossível ficar atualizando sempre. É, claro. Aí o Rick pegou, olhou os outros e falou, ah, nunca vejo, vou ver agora. No que ele abriu, tava lá uma mensagem em inglês. Ah, Rick, aqui é fulana de tal. Eu sou da BBC da França. Eu queria saber se você tem interesse em participar de um reality show que a gente tá montando. Porque a gente já tem um programa de sete temporadas. E agora vai ser a primeira edição que a gente vai fazer um mundial. Você tem interesse, daí ele... E veio alguém do Brasil. A confeitaria do Brasil foi lá representar. Muito legal. Mas ele não acreditou. Ele não tinha acreditado. Ele falou, ah, deve ser alguém passando trote. Deve ser engano. Não sei. Não acreditou. Mas ele falou, bom, vamos lá, né? Vai que dá certo. Aí ele mandou, falou, oi, falando, agora eu não posso atender. Mas fala comigo daqui a pouco. Pega o número do meu celular. Ele falou, tem que esnobou. Ele não acreditou. Porque ele não tava acreditando. Vamos levando enquanto isso? Vamos. Vamos colocar pra assar a 180 graus no forno já pré-aquecido. Vai ficar lá por mais ou menos uns 20 minutinhos. Bom, então agora vamos fazer a calda e a gente continua o nosso papo. Ah, então tá. Calda, basicamente... Só leite condensado, leite de coco e o coco fresco. E esse coco que é aquele da geladeira do mercado. Ou congelado. Você até encontra o congelado. Aí a gente vai usar um pouquinho dele agora e um pouquinho no final. Pode? Pode. 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 Pra calda, a gente vai misturar o leite condensado juntamente com o leite de coco. E qual foi o desafio mais tenso que você teve por lá? Ah, eu acho que o desafio mais tenso foi assim, não saber o que ia acontecer. Você tá num país... Eu só entendo porque eu já passei por isso. Esse negócio é você saber, você não saber o que vai fazer. Você chegar lá sem saber e pum, agora vai lá pro mercado. Eu não sei o que... Ai, gente. Eu passei isso no Batalha. Que a gente também não sabia o que ia fazer. Mas nesse, não. Nesse, já tava tudo separado. A gente mandava as receitas. Ah, então já é. E ele já é. Então... E eles já colocavam tudo. A tensão, então, deve ter sido... Contrar com o Pierre Hermé. Você trabalhar a sua cabeça pra você poder cozinhar depois de um momento como esse. Foi assim, porque Pierre Hermé, eu acho que pra quem faz confeitaria, pra quem ama esse mundo de confeitaria, Pierre Hermé é Deus. É isso é importante, porque não é todo mundo que conhece Pierre Hermé. Pierre Hermé é um ícone da confeitaria mundial. Ele é francês e ele tem livros, ele tem, tipo, lojas. Na Champs-Élysées. É, e assim, ele é maravilhoso. Aí eu falava, ai, quero fazer um curso com o Pierre Hermé, quero fazer, quero fazer. Quase um ano e nada, deu conseguir fazer um curso com o Pierre Hermé. Acabou que você que deu o curso pra ele. Aí acabou aí, você que... Você cozinhou e ensinou como fazer pra ele. Ai, foi muito gostoso. Eles não conheciam o bolo de rolo, porque o bolo de rolo é muito fininho. Aí a gente fez um monte de curso aqui no Brasil. A gente teve uma preparação, assim, de uns dois, três meses. Preparando, fazendo curso, realmente querendo, chegando lá pra vencer. Aí a gente fez o curso de bolo de rolo. E a gente falou, vamos fazer sabores diferentes? Aí a gente perguntou se tinha pimenta biquinha. Ela falou, olha, não tem, a gente não conhece. Porque a gente toda hora mantinha contato com o pessoal da produção. Aí a gente, ai, a gente quer fazer uma coisa super diferente. Você tem esse ingrediente? Não, esse ingrediente não tem. Aí a gente, vamos levar? Vamos. Aí a gente levou. E o medo da massa extraviada, alguma coisa assim. E a gente não conseguiu fazer a receita. Mas aí a gente levou e a gente fez um bolo de rolo de chocolate e o outro de limão. Recheado com morango, que era o ingrediente que a gente tinha que usar. O ingrediente obrigatório. Aí a gente fez um tubo de chocolate de morango. E dentro a gente recheou com uma geleia de morango com gengibre e pimenta biquinha. Nossa, que delícia. Aço, você pode espetar com um palitinho. Se você for abrir a porta do forno e ele ainda estiver mole, deixa ele lá. Se você abrir o fio que não mexeu, enfia um palitinho. Tá branquinho, mas não saiu sujo, pode tirar. É o teste de palito de todo bolo. Eu não gosto de fazer teste de palito, mas esse tem que fazer. Esse tem que fazer. Agora a gente tirou o bolo do forno e ele está bem fofinho. Essa é a hora que a gente tem que fazer uns furos nele. Não precisa ser furos muito próximos, mas também não pode deixar muito espaço sem furar. Agora a gente vai jogar aquela calda que a gente fez em cima do bolo. Tem que colocar a calda todinha. É bastante, mas vai por mim que vai ficar muito gostoso. A gente vai vir com o coco fresco, que esse daqui é aquele coco mais facinho de comer, né? Vamos dizer assim. Esse que é o gelado. Gelado, da geladeira. Que fica no supermercado na geladeira. Colocou por cima, a gente vai cortar em quadradinhos, em retângulos. E se você quiser, pode embalar no papel alumínio e colocar na geladeira por até duas horas antes de comer. Vai ficar muito gostoso. Esse aqui está maravilhoso. Maravilhoso. Experimente. Maravilhoso. 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 Obrigado.